O lançamento da 18ª Semana Farroupilha da integração de Francisco Beltrão foi no Espaço da Arte, reuniu lideranças locais, tradicionalistas e representantes de centros de tradições gaúchas do município. A semana é uma organização da Prefeitura através do Departamento de Cultura, com o apoio dos CTGs Herdeiros da Tradição, Rancho Criolo e Recordando os Pagos e de grupos tradicionalistas do município. A Semana Farroupilha é uma das maiores manifestações históricas do Brasil, que visa resgatar a luta dos farroupilhas no Rio Grande do Sul, homenageando seu povo. São esperadas em torno de 15 a 20 mil pessoas nesse período de 18 a 22 de setembro. O evento será de 18 a 22 de setembro no acampamento, que será montado no Parque de Exposições Jaime Canet Jr. A grade de shows ficou definida da seguinte forma. Dia 18 de setembro, show baile com Família Guedes. No dia 19, quinta-feira, show baile com Cheiro de Galpão. No dia 20, sexta-feira, show baile com os Chacreiros e com bandas gauchescas locais. Dia 21 de setembro, no sábado, show com João de Almeida Neto e show baile com o Chiru Missioneiro. No dia 22, no domingo, encerramento da Semana Farroupilha, matinê com Gilnei Bertucci. A programação também conta com jantares, palestras e muita cultura gaúcha disponível a toda a comunidade. A entrada no parque será gratuita. Todos são nossos convidados, não só o pessoal que participa dos CTGs, dos movimentos tradicionalistas, mas toda a nossa população. São vários shows, várias atrações para que todos tenham acesso à cultura gaúcha. Obrigado.